Música 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 Eu assisti o filme? Tranquilo, vou assistir o filme tranquilo Mas depois que acabar o filme a gente vai me perguntar pelo senhor E o que você achou? Ih, se for boca piace Ó Música Legenda Adriana Zanotto A galera acabou agora aqui a sessão em Bauru, no Cine Ouro Verde, uma iniciativa aí de cineclubismo que o Enxame vem realizando aí há um certo tempo, muito massa, compareceu uma galera, mais de 40 pessoas assistindo, né, grande parte criança, foi sucesso aí, ó, céu aberto, na rua, o melhor estilo, cinema acontecendo aí, valeu, vamos aí, turnê abel. Foi legal hoje aí, exibimos um filme aqui na rua mesmo, eu contei uma hora aí, tinha de 50 a 60 pessoas, uma criançada aí comendo pipoca e assistindo e se divertindo, acho que essa exibição aqui no Cine Ouro Verde foi demais, fiquei bem feliz mesmo com o resultado. Gostei muito do filme, foi um, muito bonito, interessante ser de Bauru mesmo, né, que é brincadeira no sério. Tchau!